Vocês já devem ter vivenciado situações de ensino como esta. Em palestras, seminários, reuniões de trabalho ou aulas, alguém utilizou um computador, um projetor multimídia e um software para edição audiovisual, como, por exemplo, o BR Office Impress ou o PowerPoint. Mas qual a vantagem que essas apresentações têm sobre as aulas normais que vocês costumavam dar? As apresentações podem ser recursos interessantes para suporte, de forma sintética e ilustrada ao assunto sobre o qual falamos e discutimos. É possível usar texto escrito, imagens fixas e audiovisuais, tabelas e gráficos nos slides que irão compor a apresentação. Com estes recursos, a pessoa para quem vocês estiverem expondo um tema poderá ter mais subsídios para compreendê-lo. Vocês ainda podem atingir a afetividade dos participantes. E de maneiras variadas, chamando sua atenção através de músicas ou imagens que apelem para os aspectos sensíveis. Existem alguns aspectos que devem ser destacados antes de começarmos a explorar o programa que nos permite produzir estas apresentações. Vejamos. O desafio é criar apresentações que prendam a atenção dos participantes e que realmente lhes auxiliem a compreender o que está sendo exposto. Para isso, vocês devem aproveitar as características da linguagem visual e ficarem atentos à forma e ao conteúdo dos slides. Prestem atenção aos seguintes itens. Não usem informações muito complexas ou textos extensos nos slides. Conheçam seus objetivos de aprendizagem. Sejam objetivos na escolha das letras, cores de fundo e efeitos visuais. Lembrem-se de que como vocês estarão falando e não lendo, devem cuidar para que a apresentação não fique monótona. Contraste Trabalhem com essa diferenciação entre cores, tamanhos, elementos verticais e horizontais. Cuidem para não exagerar e mantenham um padrão entre os contrastes utilizados nos slides. Repetição dos elementos Aproveitem essa possibilidade para organizar o layout do slide e unificar os conteúdos através de padrões de cores, fontes ou formas. Alinhamento É importante encontrar uma linha imaginária, seja ela vertical ou horizontal, e agrupar os elementos de imagem e texto de maneira que sigam esta linha. Os elementos não devem apenas ser jogados na tela. Proximidade Proximidade Aproveitem-se da semelhança que alguns elementos podem ter e agrupe-os. Quando eles tiverem algum tipo de ligação de sentido, podem estar visualmente conectados. Deixar palavras, frases e imagens espalhadas provoca uma aparência desorganizada, dificultando a compreensão. Além destas dicas, existem muitos outros aspectos da linguagem visual que podem ser considerados. Por hora, vamos nos ater aos mais importantes. Com o tempo, vocês vão pegando o jeito e começarão a perceber o que chama a atenção dos alunos ou não. Para iniciar, vocês precisam selecionar a informação que querem ver contida nos seus slides. Então, vocês podem pensar, e depois, o que fazer com todas essas informações? Por onde começar? Vamos ver com calma como lidar com isso. Para começarem a preparar suas apresentações, vocês devem saber que é normal passar por um processo de amadurecimento do tema a ser abordado. Vocês começam com uma ideia e então pesquisam a respeito. Vejam que existem diferentes maneiras de expor o tema. Algumas lhes agradam, outras não. Aproveitem este repertório que vocês estão formando. Tudo isso será útil. São várias as etapas a percorrer. Vocês precisam pensar em tudo. Das questões mais conceituais até as mais técnicas. Vamos começar do começo. Primeiro, definam o que querem fazer, por que querem fazer e elaborem o conteúdo. Ou seja, concebam e criem suas apresentações. Primeiro, definam seus objetivos e escolham os temas principais. Segundo, comecem com o texto base de conteúdo. Pode ser um resumo dos textos que já estudaram ou um material previamente preparado. Terceiro, questionem-se a respeito do material que estão desenvolvendo. Para que servirá a apresentação? O que desejam comunicar? Para quem? Quarto, peguem o texto base que criaram antes e encontrem imagens, gráficos e até mesmo sons para representarem o conteúdo escrito. Quinto, elaborem um roteiro ou resumo de no máximo seis linhas, com o que deve aparecer nos slides e em qual sequência. Agora partiremos para outra etapa do projeto, a realização do que foi idealizado, ou seja, o plano de produção. Primeiro, a pré-produção, em que são reunidos todos os materiais necessários para os slides. Depois, vamos para a parte da digitação, em que será usado o BR Office Impress. Após esta etapa, temos a pós-produção, em que os slides são colocados na ordem correta, o layout dos slides é retocado, a fonte é verificada e a transição dos slides é pensada. O arquivo é finalizado. Lembrem-se de que o arquivo deve ser salvo de tempos em tempos, não somente quando vocês tiverem terminado de desenvolvê-lo. Isto evita alguma surpresa desagradável, como por exemplo, falta de luz. Agora é o momento de apresentar o que vocês desenvolveram. Todas as sugestões ou críticas devem ser consideradas para aperfeiçoar suas apresentações. Aproveitem que este é um recurso que pode estar sempre se atualizando e melhorando. Sabendo as etapas pelas quais vocês deverão passar, é o momento de aprenderem a usar a interface do BR Office Impress. Vejam o material que disponibilizamos para vocês no link. Façam bom proveito do material. Até a próxima!